Eu acho que podemos começar, né? Podemos, sim. E aí? Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Leila Geroto. E a gente está dando início à primeira mesa de comunicações do primeiro encontro internacional do Grupo Insulae. Essa é a mesa 1 de estudos da cultura material e suas releituras. A gente vai ver a primeira apresentação do Dominique Vieira dos Santos. Ele é doutor, fez doutorado de sanduíche na Universidade Federal de Goiás e no University College Dublin em História. A apresentação dele, que nós vamos ver agora, é Ordem Social e Fronteiras nos Anos Finais do Império Romano. Repensando as relações entre a Britânia, Ibernia e o Mediterrâneo a partir das Oven Stones e Línguas. O Dominique já, se quiser compartilhar com a gente. A gente vai ter uma lista de presença para os participantes no final, Juliane. A gente recebeu uma pergunta aqui. Tudo bem, posso, Leila? Pode começar, Dominique. Por favor. Então, olá para todo mundo. Em primeiro lugar, antes de eu compartilhar a minha apresentação, só queria dar uma recepção para você que está nos assistindo, em nome da Isabela e da Elaine, as coordenadoras do nosso grupo. E queria dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui, esse é o primeiro encontro internacional do Ínsula, que é o grupo de estudos sobre a Britânia, a Irlanda e as ilhas do Arquipélago Norte, na Antiguidade e no Medievo. Esse grupo nosso aqui, o Ínsula, ele é composto por 42 pessoas, de três países, nove estados brasileiros e 23 instituições. São estudantes de graduação, mestrado, doutorado, e professores de vários lugares, dedicados à pesquisa do espaço insular, tanto na Antiguidade, quanto no Medievo. É, portanto, um grupo interinstitucional e multidisciplinar. E o grupo é coordenado pelas professoras doutoras, Isabela Albuquerque, da UPE, Campos Garanhuns, e por Elaine Pereira Ferrell, do Training College Dublin. E viram para fazer essa saudação aqui inicial, em nome do grupo. O primeiro encontro internacional do Ínsula, ele é organizado pela UPE, que é a Universidade de Pernambuco, Campos Garanhuns. Mas ele também tem algumas instituições que apoiam esse evento, né? Então, além da própria UPE, a gente tem a UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. E também está junto conosco o Sumaré Centro Universitário, a FURB, Universidade Blumenau, e a UCD, Universidade College Dublin, Irlanda. Também queria ressaltar que, sem a ajuda de inúmeras pessoas, esse evento não seria possível, não se realizaria. Então, essas várias pessoas, divididas em comissões do grupo, trabalharam para que esse evento fosse possível. Então, tanto a Isabela quanto a Elaine, as nossas coordenadoras, agradecem a cada uma dessas pessoas. E, de igual modo, também agradecemos a você, né? Cada participante, os comunicadores, os trabalhos e os ouvintes. Durante esses dias, 20, 21 e 22, ou seja, amanhã, hoje, amanhã e depois, nós teremos a realização de seis mesas. E sempre em dois horários, tá? Uma agora às 13h30 e outra às 17h. Todas transmitidas aqui pelo canal do Insulin. Então, a mesa 1, estudos da cultura material e suas releituras. A 2, religiosidade, santidades e espaços religiosos. A 3, territorialidades, ocupações e seus desdobramentos. A 4, perspectivas de gênero. A 5, cultura e literatura. E a mesa 6, expressões de poder régio. Então, como a Leila falou, essa é a mesa 1, estudos da cultura material e suas releituras. E cada pessoa apresentará durante 15 minutos. Eu vou, então, compartilhar aqui o meu slide com vocês e iniciar a minha apresentação. Vamos lá. Boa tarde, Lucas. E todos aí que estão nos assistindo. Vamos ver se eu vou obter sucesso em compartilhar aqui o PowerPoint de maneira fácil. Acho que está visível, né? Vocês estão vendo aí o slide. Bom, então vamos lá. O tema é esse que vocês veem na tela. Sobre a ordem social e fronteira nos anos finais do Império Romano. Diálogo entre a Ibernia, a Mediterrânea, e o Mediterrâneo, a Britânia, a partir das Owen Stones. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que são essas pedras, que eu estou chamando aqui de Owen Stones. Eu vou passar para vocês alguns slides iniciais, somente para a gente ter uma noção do que são essas pedras, para quem não teve a oportunidade de vê-las. Nessas pedras a gente vai ver esses pontinhos e esses riscos entalhados, ou no centro da pedra ou no canto. E esse é o script, alguns chamam de alfabeto, que leva o nome de Owen. Então, dependendo da quantidade de incisões, um, dois, três, quatro ou cinco, e a sua direção, se é para a esquerda, para a direita, se é diagonal, temos as letras. E são com esses sons que os hernameses representaram os primeiros estágios de seu idioma. Não era só em pedra que havia essa inscrição em Owen. Então, a gente tem aí facas, pedaços de osso, outros materiais, como até mesmo o âmbar de uma árvore utilizado para escrever, uma espécie de broche, também com inscrição em Owen, enfim, em outros materiais, outros suportes materiais também. E até mesmo manuscritos, né? Esse manuscrito aí, por exemplo, que está na Oxford Bodleian Library, o monge resolveu fazer uma brincadeira ali, né? Ele escreveu numus honorator sine numus nulus amatur. Ou seja, o dinheiro é honrado, sem dinheiro ninguém é amado. E ele escreveu em Owen, né? Vocês podem ver ali no meio do manuscrito, provavelmente, uma comunicação com seus amigos monges sobre alguma situação financeira envolvendo o mosteiro em que a obra foi produzida. Só para a gente mostrar que não se restringe a pedras, né? E esses monumentos se encontram espalhados em diversos lugares. a gente vê aí ao ar livre, dentro de uma caixa à esquerda, né? Dentro da igreja, a gente vê que pingou querosene em cima da pedra, infelizmente. A outra aí à direita está funcionando como uma janela de uma igreja. Às vezes, essas pedras estão em museus, como a gente vê à esquerda. É um cast, inclusive, uma cópia. No centro, vocês veem uma que está na beira de um rio. São vários contextos, né? Há o corpus do Macalister, para quem tiver curiosidade, quiser conhecer, ele catalogou 520 dessas inscrições. As pessoas erravam, né? Às vezes, elas tentavam escrever um nome e erravam, como é o caso aí dessa pedra específica. A pessoa tentou escrever o Cagni, mas errou o nome. E aí, ela foi lá do outro lado da pedra e escreveu o nome correto. Possível ver esse tipo de coisa também. Aqui, para mostrar que, às vezes, a inscrição se dava em cima da pedra, se desenhava uma linha em cima da pedra e se escrevia, né? A partir dessa linha. Então, nem sempre a inscrição está no canto da pedra, aproveitando a curvatura da própria pedra. E as pessoas usam até nomenclaturas para poder classificar esse material, né? Datar por uma datação pelo tipo de incisão feita. Se é um tipo ortodoxo, clássico, né? Tipo 1, tipo 2, a historiografia varia com relação a isso. Aqui é um mapa, né? Onde a gente pode ver boa parte desses monumentos, onde eles estão localizados. Geralmente, as que estão na Irlanda, no mapa à esquerda, são inscrições apenas em miola, e as que estão no mapa da direita aí, que hoje corresponde à Inglaterra, País de Galhos, etc., elas são bilíngues, né? Bilíngues e biliterais. estão em iola e em letras latinas. Aqui é um mapa contendo as 33 pedras que eu estudei, né? Eu pude visitá-las, e as reflexões que eu trago aqui hoje partem desses monumentos específicos, que eu pude visitar pessoalmente. Eu fiz esse mapa, para a gente ter uma noção espacial. as pedras contêm mais ou menos essas fórmulas, né? Então, X, filho de Y, aqui, Jás, fulano, filho de ciclano, ou então, tem só um nome, ou apresenta alguma descendência, né? Então, essas são as fórmulas geralmente encontradas nas inscrições nessas pedras. Abaixo está a referência de onde eu retirei as fórmulas. Aqui, apenas um resumo dessas 33 pedras. 15 delas têm só um nome escrito, duas delas têm dois nomes, 12 pedras têm a fórmula MAC, filho de, e assim por diante, para a gente ter um panorama. Da mesma forma, a parte latina da inscrição segue a mesma lógica. só para a gente ter uma noção. E aqui, eu chego num momento que eu analiso, devido ao tempo que a gente tem, apenas duas pedras, né? Então, essa é a primeira, ela é conhecida como Woteporix stone, e nela a gente tem uma inscrição que diz Woteporix, em Ola, em letras romanas, Woteporix. A gente vê, então, dois ramos das línguas célticas da região. Enquanto o goidélico usa a letra C, que substitui o antigo Q, o britônico usa a letra P. Quem grafou a parte latina da inscrição preferiu a parte britônica do nome, escrevendo com a letra P britônica, deixando o C goidélico apenas para o Ola. Kennedy Jackson, que é um estudioso do tema, resumiu da seguinte forma essa questão. Essa inscrição que vocês veem aí na tela, ela prova que quando o nome de um rei irlandês era comemorado em uma inscrição na Britânia, o seu equivalente britônico é que era utilizado na parte latina da inscrição. E isso implica na existência de uma comunidade de falantes de britônico na região, e que os irlandeses sabiam identificar britões e romanos. E ele diz ainda que os irlandeses sabiam a forma correta do nome em irlandeses e continuavam a falar o seu idioma no tempo em que a pedra foi erigida, como a alteração do Q pelo C indica. Para Nancy Edwards, o fato dessa pedra ter sido grafada com esse título significa uma continuidade da adoção das romanitas ou talvez uma tentativa de um governante pós-romano de provar sua legitimidade. Como Charles Edwards, ele também interpreta esse protector como sendo uma ressignificação de um título relacionado com a administração imperial romana, mas adaptada para um contexto pós-romano. Para ele, a existência desse tipo de monumento por si só indica intercâmbios e conexões culturais das populações locais com os romanos, de quem o ato epigráfico foi tomado emprestado. Então, o Apecórex é comemorado em dois scripts, Letras Romanas e Oua. Eu passo, então, para um segundo exemplo. Vamos ver se o vídeo vai rodar aí para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo a pedra em movimento, mas se não estiver em movimento, o que importa nessa pedra é esse sinal gráfico vermelho, que eu anotei com a setinha. Esse sinal gráfico é uma tentativa de criar a letra P em Oua, é uma língua irlandesa antiga que não usava o P, tanto que eles não falam MAP, mas MAK, para filho, como a gente viu na outra pedra, o Q, substituindo. E aí eles criam esse sinal para tentar representar a letra P, o nome que a gente tem aí nessa pedra exigia isso, porque é torpilhos que precisou então criar esse P. Então, essa pedra Crickhover Stone apresenta a duplicidade CP e o símbolo gráfico para P. As Oua Stones estão relacionadas com a presença de grupos irlandeses e galeses vivendo em comunidades compartilhadas na região do Mar da Irlanda. E as inscrições contêm nomes célticos. E apresenta então essa interpretação, essa intenção de ler o som disponível numa língua, a latina, em uma outra língua, que seria o irlandês antigo. Então, uma inovação que permite a gente pensar várias coisas a partir dessa pedra específica. E aí, considerando essa questão, vocês podem ver o sinal na pedra à esquerda, que é o que está na setinha vermelha ali. Então, considerando isso, eu passo para as minhas considerações finais, tentando aí otimizar o máximo possível, considerando o tempo. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Obviamente, não tem como analisar em detalhe aqui, tantos monumentos, são 33, mas a minha conclusão é o seguinte, se a gente analisa essas 33 pedras, a gente vai ver que a discussão historiográfica sobre esse tema está carregada de territorialismos e colonialismos, tanto da parte irlandesa e galesa, que chegam a usar o termo talassocracia céltica, para se referir à área em azul que vocês veem no mapa, para pensar o mar da Irlanda, então, quanto da parte britânica, que chega a chamar o mar da Irlanda de um dos mares britânicos, e a gente precisa problematizar isso e problematizar o que a gente acostumou a usar no Brasil, Britânia Romana. Então, o que eu concluo é que, longe de ser um bloco monocultural, essas inscrições bilíngues e biliterais, romano-orgâmicas, da região do mar da Irlanda, elas apontam para uma interação de diversas culturas, que poderiam ser circunscritas, não somente como tendo muitas características éticas, romanas, galesas, córnicas, manesas e irlandesas, mas também uma combinação e interação entre essas, gerando identidades múltiplas e mixas, tais como câmbro-romanas, iberno-romanas, câmbro-ibérnicas, romano-câmbro-ibérnicas, etc. A coexistência entre essas culturas gerou distintas camadas identitárias. Um romano vivendo na Britânia deve ter adotado características que o tornaram diferente de outro romano vivendo em outras localidades do Império. Da mesma forma, um irlandês vivendo na Britânia deve ter sido diferente de outro que nunca deixou a ilha. Além disso, formas como o romano-britânico e a combinação romano-britânico são muito amplas para acomodar as peculiaridades da realidade ibernica e britânica da Antiguidade Tardia. Como afirma Norberto Luiz Guarinello, nenhuma forma é inocente. E se essas poliédricas representações identitárias forem ignoradas, a nossa compreensão de uma importante parte da história da região do Mar da Irlanda ficará limitada a uma percepção parcial e a nossa compreensão dessa região como multilinguística e multicultural, na qual identidades e autoridades eram disputadas e negociadas, poderá ficar comprometida, nos fazendo perceber a história de todo esse arquipélago atlântico apenas como um satélite periférico ao mundo romano. Isso, inclusive, poderá inverter o risco e a ameaça que alguns estudiosos atribuem à forma celta e seus derivados. Isso pode colocar a história da Irlanda e também a história do País de Gales debaixo das sombras de um discurso anglocêntrico que pode representar o que certa vez Pauline Stanford chamou de abre aspas uma história da Inglaterra com acréscimos fecha aspas. Bom, então, essa foi a minha apresentação para maiores debates a gente pode conversar no momento das perguntas. São meus agradecimentos muito obrigado. Eu vou parar de compartilhar minha tela e já vou chamar aqui, enquanto isso, o próximo apresentador. Muito obrigado. Obrigada, Dominique. Bom, nosso próximo comunicador, então, é o Pedro da Silva Peixoto, ele possui doutorado em História, também doutorado em Sanduíche pela Universidade Federal Fluminense e a University of Manchester. A apresentação do Pedro será sobre as tumbas com o carro do Norte Bretão, novas perspectivas sobre gênero e identidade na Idade do Ferro Insular. Vou ficar em pé aqui, porque costume de professor a gente está ficando muito tempo parado. Gente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, ou bom dia, boa noite, não sei quando as pessoas vão assistir isso. A gente tem um tempo curtinho, 15 minutos, então eu vou direto para o assunto. Hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é discutir uma modalidade de enterramento que é bastante característica do primeiro milênio antes de Cristo na Europa, esse período que ficou em linhas gerais conhecidas como Idade do Ferro. As tumbas com o carro da Idade do Ferro Insular, ela é bastante característica, eu vou colocar aqui agora o PowerPoint, vou começar a compartilhar aqui com vocês. Leila, avisa se for tudo direitinho ou se tiver algum problema, tá? Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Perfeito. As tumbas com o carro das ilhas britânicas, particularmente da Grã-Bretanha, elas consistem em um enterramento de um veículo de duas rodas em que esse veículo pode ser depositado ou por inteiro, e aqui eu coloquei um exemplo recentemente escavado em Poclington, descobri dois enterramentos do tipo em 2017 e 2018 e um outro caso em que você tem esse carro sendo desmontado ritualisticamente as suas partes espalhadas no interior da tumba, como é esse exemplo aqui da mulher de Wetwood Slack. Hoje em dia, tanto através de estudos tipológicos quanto de estudos de datação de carbono, a gente sabe que essas tumbas, a maioria delas data do século III a.C., mas tendo aí um span mais ou menos do século IV ao século II. em alguns casos, como também uma dessas tumbas que foi recentemente em 2018 escavada em Poclington, a gente vê também a deposição de animais, embora isso seja extremamente raro. A gente só tem um outro paralelo no século XIX que se descobriu o enterramento com um carro em Arras em que os dois cavalos também que ainda estavam atrelados à parelha e ao carro foram também sacrificados e enterrados junto ao morto. Nesse caso aqui que eu estou colocando em destaque para vocês, acompanhando um homem de mais de 45 anos que foi enterrado com um escudo, um broche e mais de seis porcos atestando um banquete fúnebre. Embora o relatório final de escavação desse enterramento ainda não tenha sido disponível porque é uma descoberta recente. Em linhas gerais, a gente tem aproximadamente 24 enterramentos na Grã-Bretanha. Se a gente contar alguns achados mais recentes, 22 deles são em Orchard. nessa região do norte da Inglaterra que eu coloquei um zoom para vocês verem a distribuição deles. Os quadradinhos mostram justamente os enterramentos em que os carros estão desmontados, os pontinhos circulares em que os carros foram depositados como um todo. A gente pode discutir depois por que isso aparece tanto em Orchard mais do que em qualquer outra região das ilhas. Mas particularmente no norte, na Escócia, a gente teve um achado também recente em 2001, foi publicado em 2003, e é curioso porque ele é o mais antigo conhecido até hoje, embora ainda seja historiograficamente considerado como um caso anômalo. Ele data, portanto, do século V. E a gente, muito recentemente, agora em 2019, teve um caso, o primeiro que foi encontrado no sul das ilhas, no sul especificamente do país de Gales, em Pembrokeshire, em que você tem um enterramento junto com uma espada, um enterramento com um carro junto com uma espada, mas infelizmente, tanto o caso da Escócia quanto o caso do país de Gales, a gente não encontra remanescentes humanos, ou seja, a gente não tem nenhum ossado, nenhum material esquelético que teria sobrevivido aos dias atuais, que nos auxilia a entender um pouco mais sobre quem era aquela pessoa enterrada. São enterramentos extremamente interessantes do ponto de vista da análise da cultura material, de estudos tecnológicos, mas eles oferecem pouco em termos da bioarqueologia, por exemplo. E além disso, a gente tem alguns casos isolados, também eu coloquei um exemplo aqui de Burrow Hill em Leicestershire, nas Midlands, de um enterramento com um carro, que na verdade não consiste propriamente de um enterramento de uma tumba de uma pessoa com um carro, mas sim de um enterramento de partes de um carro que foi desmontado, queimado e colocado dentro de uma caixinha. Em linhas gerais, o que eu quero discutir aqui hoje com vocês são questões associadas a um pouco a identidade dessas pessoas que estavam sendo enterradas com carros, sobretudo no ponto de vista de gênero, entender um pouco dessas diferenças entre os homens, as mulheres e as semelhanças criadas. Aqui eu vou fazer uma síntese, porque eu tinha dito como a gente tem um tempo muito curto, o primeiro ponto só a destacar é que a gente não tem nenhuma diferença significativa entre enterramentos femininos e masculinos no que diz respeito à morfologia das covas, das tumbas, à arquitetura funerária, nem da localização dessas tumbas na paisagem. Em alguns casos você tem enterramentos como o da mulher de Wetland Village e o do homem de Ferry Freestone que estão relativamente isolados e monumentalizados. Em outros casos você tem enterramentos que fazem parte de cemitérios relativamente modésticos com em torno de 25, assim que é 50 inumações. Em outros casos você tem enterramentos que são provenientes de cemitérios extremamente densos com mais de 400 inumações, como no caso dos indivíduos em Danes Graves, como no caso da mulher e dos dois homens encontrados em Wetland Slack, dentre outros. Então em termos de distribuição espacial do tamanho dessas covas do formato a gente não encontra muita diferença entre homens e mulheres e essa ausência de diferença já é um dado interessante para a gente ter em mente. O segundo ponto que eu queria trazer aqui diz respeito a um atributo que já é mais sim, que a gente já pode começar a inferir com base nos remanescentes humanos que diz respeito a diferenças etárias. Ou seja, todos os casos em que nas ilhas britânicas particularmente sobretudo em Yorkshire quando a gente tem um enterramento que é o lugar em que a gente tem justamente esses dados osteológicos disponíveis toda vez que um enterramento desse tipo ele é descoberto ele sempre corresponde a de um indivíduo adulto. Isso é um dado também novamente parece que é algo corriqueiro mas isso é importante num ponto de vista sobretudo comparado porque a gente tem diversos outros casos de cemitérios contemporâneos esses aqui que eu estou discutindo hoje do continente como por exemplo Ordain e Bukival no norte da França em que você vê crianças aparecendo com enterramentos com carros entre os bretões antigos a gente parece ver uma distinção etária forte associada com status exclusivo adulto ou seja você tinha que ser um adulto para ser enterrado com esse tipo de honra fúnebre pelo menos com base nos dados que a gente tem até hoje talvez daqui a cinco anos a gente encontre uma tumba excepcional de uma criança desse tipo mas com os dados disponíveis essa divisão ela se torna bastante nítida e a gente vê mais do que isso se a gente parar de analisar só os enterramentos com carros olhar os enterramentos como um todo que são encontrados nesse período a gente vai ver sim que indivíduos que atingiam uma idade adulta inclusive uma idade mais sênior com mais de 45 anos o padrão de vida da época isso é uma idade avançada esses indivíduos eles foram frequentemente enterrados com multículos maiores ou às vezes com mais oferendas de alimentos relacionados a banquete fúnebre e esse é um fato conhecido não só para homens mas também para mulheres e isso é um dado também bastante interessante para a gente pensar ainda em termos osteológicos mas aqui a gente falando dos remanescentes não humanos mas dos remanescentes de fauna é importante destacar que todos os animais quando eles são encontrados em enterramentos com carros tirando obviamente os cavalos no caso raríssimo de Poclington e no de Arras do século XIX a gente vê que todo o animal que é encontrado nesse contexto é sempre de suínos ou seja são sempre porcos que são depositados junto aos mortos e esse é um sistema de sinalização de diferenças sociais bastante relevante para o norte Bretão como um todo porque no norte a gente vê uma sistematização de carnes de ovelhas e carnes de porcos sempre aparecendo em contextos rituais contextos funerários mas especificamente porcos são tradicionalmente inclusive pela historiografia pensados como uma espécie de um alimento de alto status na palavra do Mike Parker Pearson ou seja é um tipo de carne que está associada a uma consumação com espícua hoje a gente sabe que não são necessariamente esses animais nem tampouco a carne deles que estavam sendo depositados mas sim só os vestígios em termos de ossos mesmo mas o que eu quero trazer chamar atenção aqui para vocês é que quando a gente encontra se a gente for fazer um levantamento das tumbas masculinas e das tumbas femininas a gente vai encontrar o mesmo o mesmo tipo de animal ou seja porcos mas para além disso a gente vai encontrar o mesmo tipo de corte de carne que corresponde a essa partezinha aqui em vermelho na parte superior do slide que é o quarto dianteiro e em muitos casos o crânio do porco às vezes também quebrado dividido em duas partes espalhado ritualisticamente sobre o morto eu coloquei aqui um exemplo que ilustra isso encontrado em Kirkburn em que a gente tem um homem enterrado com e esse é um enterramento muito legal é um enterramento com logo em cima deles você já consegue ver alguns ossos de porco em cinza ao norte do crânio e mais ao sul perto da perna do indivíduo mas tem uma parte meio granulada na imagem não sei se vocês conseguem ver isso é uma cota de malha essa é a cota de malha mais antiga que foi encontrada em solo bretão e uma das mais antigas da Europa e é um portanto enterramento com carro a gente vê aqui essas partes desmontadas do equipamento de arreio das redes o anel de rede as duas rodas com aro e justamente a deposição ritualizada desse animal novamente isso é importante porque se a gente for pensar numa perspectiva comparada existem outros casos como o do cemitério de Leroulier na França em que a gente vê uma distinção de gênero ou seja que mulheres são depositadas mais com ovelhas ao passo que homens aparecem mais com porcos em Yorkshire a gente tem na verdade não só o mesmo animal mas a mesma frequência de deposições e ainda o mesmo tipo de corte de carne que indica que questões associadas à memória à ancestralidade e à celebração através de banquetes fúnebres estava sendo realizada de uma maneira até relativamente igual em termos numéricos tanto para homens quanto para mulheres se a gente analisasse a sociedade como um todo inclusive fora dos enterramentos de carro outro ponto que é interessante de ser destacado nesse sentido é que existe uma proximidade de um ponto de vista material dos artefatos que são encontrados eu não vou adentrar muito a isso por questões de tempo mas se a gente for observar por exemplo isso daqui é um exemplo de anel de rédea que são esses anéis que aparecem na parelha que servem justamente para auxiliar o processo de atrelagem dos animais ao veículo a gente vai ver que a estética que está presente por exemplo nos anéis de rédea de formato de D em disco bipartite encontrado junto com a mulher em Arras segue o mesmo a mesma composição estética estilística por exemplo do encontrado junto com o homem em Kirkburn daquele enterramento que eu havia colocado aqui mesma coisa para os encontrados com as mulheres em Wet One Village em Wet One Slack que seguem a mesma contribuição a mesma composição estética do caso encontrado com o homem em Garton Slack nesse caso adornado com botões de coral que é um item que parece que passa batido na análise inclusive para quem não está familiarizado com o material mas que é um item de extrema relevância porque esses botões de corais isso não existe no mar do norte no norte da Inglaterra na Escócia isso não isso não existe simplesmente no mar então esses itens são itens de longuíssima duração de longuíssima distância que são trazidos ou passados de geração em geração às vezes provenientes por exemplo de regiões como o Mediterrâneo que vão parar portanto no norte da Inglaterra em outros casos um aspecto também que é interessante de pensar em níveis de compartilhamento entre essas tumbas diz respeito à própria biografia de vida dessas pessoas ou que alguns autores como a de Jonas Sopar gostam de chamar de uma osteobiografia a gente vê que muitos desses indivíduos passaram por históricos relativamente de adversidades ao longo da sua vida e essa é uma realidade também novamente presente em tumbas femininas quanto masculinas eu coloquei aqui em exemplo em destaque nessa imagem maior que vocês estão vendo do lado esquerdo de um interamento de um homem encontrado em um unslack com uma espada ali bem em cima dele algumas pontas de lanças também arremessadas e distribuídas aqui ao seu redor e justamente essas duas partes novamente das rodas do equipamento de arreio mas o que é interessante desse homem é que ele apresenta uma lesão incisa bastante visível aqui na parte traseira do crânio nesse osso occipital aqui em destaque nessa imagem na parte superior direita e esse golpe ele foi causado muito provavelmente por um golpe de espada a gente consegue comparar o tipo de corte ele é bastante compatível com o tamanho das espadas que a gente encontra na região mas o que é interessante é que ele estava perfeitamente cicatrizado no momento da morte desse indivíduo ou seja ele morreu por outra causa mas a gente vê isso também por exemplo em enterramentos femininos não com traumas incisos como é o caso desse mas por exemplo eu coloquei aqui no canto direito inferior o caso da mulher de Weckland Village que apresentava um trauma temporomandibular no lado direito sinais de deslocamento do ombro também do lado direito que gerou uma osteoartrite e ainda ela estava com dois mulates quebrados também desse lado ou seja todos eles compatíveis com uma queda um acidente algo que ela teria batido esse lado inteiro direito do corpo deslocando o ombro mas novamente tirando essa artrite que ela desenvolveu ao longo da vida essa mulher não morreu por causa disso ela recebeu cuidados ou atenções colocando aqui entre aspas médicos que permitiu uma melhora dela e ela morreu numa idade bastante avançada padrão de época mais de 45 anos novamente no entanto aqui as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes ou seja se por um lado a gente vê uma proximidade uma circulação de atributos entre internamentos femininos e masculinos e eu peguei três exemplos aqui de wet one slack são três tumbas com carros encontradas em wet one slack essa maior aqui no lado esquerdo de uma mulher essas duas que eu coloquei aqui no canto direito de dois homens a gente vai ver uma proximidade por exemplo no que diz respeito à composição estética desse enterramento o slide avançou aqui mas o que eu quis mostrar é que essa mulher ela foi enterrada com uma caixinha por exemplo que segue o mesmo padrão de embelezamento de adorno presente nas espadas encontradas nessa região inclusive nas espadas vizinhas dessas duas outras tumbas que está aqui nesse próximo slide mais recentemente naquele enterramento que foi descoberto em Poclinton agora essas duas tumbas com carros as mais novas que a gente tem de 2017 e 2018 em uma delas se descobriu também esse escudo que é um dos mais uma das maiores descobertas que a gente tem uma das mais recentes também de arte lateniana insular mas a gente pode ver que a mesma tática não só de embelezamento como motivos entrelaçados e padrões florais característicos da arte lateniana marcial está presente tanto nesse escudo quanto na caixa encontrada com a mulher mas também um processo de esmaltamento vermelho que está presente também nas bainhas que revela portanto a construção de uma estética em comum entre tumbas masculinas e femininas no entanto as coisas se tornam mais complexas também se a gente levar em consideração esses itens de imobiliário porque existe uma combinação de fatores que começa a emergir ou seja se por um lado a gente vê uma circulação ou inclusive uma ausência de diferença entre mulheres e homens nesses contextos especiais que eu estou trazendo aqui no que diz respeito a alguns atributos que vão desde a arquitetura funerária até questões às vezes de certas biografias pessoais em alguns pontos por outro lado a gente vê também uma distinção que é construída com base em gênero por exemplo todos os casos em que espelhos são encontrados em enterramentos com carros eles aparecem sempre junto com mulheres ao passo que com licença você chegou em 15 minutos então se você puder já vai dando uma essa era a conclusão justamente em que armas são encontradas as armas são encontradas sempre com homens e aqui a gente vê um caso disso em Wet One Village que essa mulher ela está encontrada justamente com esse espelho com essas pontas de coloração azul que são um item exclusivamente feminino no que diz respeito à estética presente da região e que revela portanto que se por um lado a gente tem uma circulação de atributos ao mesmo tempo essa circulação ela traz marcas de diferenças no que diz respeito à projeção de alguns atributos identitários em contextos funerários e a apresentação era só isso e deixar um contato caso alguém queira no futuro entrar em contato para qualquer dúvida e alguma coisa assim mas aí a gente vai como o Domenico falou a gente continua aqui no debate obrigado muito obrigada Pedro depois se alguém quiser os contatos também dos comunicadores a partir da lista de presença dois temas iniciais muito interessantes vamos passar agora para o terceiro que é a apresentação do Gesner Las Casas ele tem doutorado em história da arte medieval pela University of Leeds na Inglaterra e ele é meu colega no latim também foi meu colega no latim também brevemente a apresentação dele Enta Gevjörg acho que é isso o trabalho dos gigantes Tolkien Inglaterra anglo-saxônica a ruína e as ruínas pode começar eu vou compartilhar aqui meu PowerPoint bem saudação a todas e a todos muito obrigado pela apresentação Leila eu só quero destacar que o meu estudo na Inglaterra foi feito com bolsa CAPS e nesse momento de ataque às ciências é bom a gente lembrar que sem essas bolsas sem essa ajuda governamental a minha pesquisa de doutorado não teria sido possível de ser feita essa minha apresentação hoje não é a minha pesquisa de doutorado é algo que eu comecei lá e dei andamento num curso de inverno que eu ministrei na USP no ano passado mas é algo que sempre me sempre me questionei desde o mestrado desde que eu comecei a estudar Inglaterra anglo-saxônica e aqui é apenas um esboço ainda eu tenho muitas dúvidas e creio que com as perguntas de vocês isso me ajude até a a prosseguir nessa nessa possível pesquisa né e quero agradecer ao Insuli pelo evento e todos os colegas né e o objetivo desse trabalho é analisar de que forma as ruínas e a ruína elementos presentes na arte e na literatura da Inglaterra anglo-saxônica foram interpretados e agenciados por Tolkien é pra quem não sabe quem é Tolkien né eu vou devido ao tempo curto eu só vou dizer que ele é o autor do Senhor dos Anéis o Hobbit e tem uma extensa produção acadêmica também é professor de ou de inglês especialista em outras línguas também a ruína aqui trata da ideia da civilização em decadência fim dos tempos e milenarismos presentes também na arte e na escrita da Inglaterra anglo-saxônica contejaremos esses dois temas né procurando demonstrar como esses foram utilizados tanto pelo Tolkien escritor de fantasia quanto pelo Tolkien acadêmico e aqui eu já vou passar diretamente a análise primeiramente do Tolkien acadêmico né no famoso aliás no livro dele que no livro de ensaios dele de aulas tem esse texto sobre a tradução de Beowulf o famoso Monsters and the Critics em que ele diz que o poema Beowulf né para alguns críticos alguns críticos falam como se o poema Beowulf fosse uma cerveja de mesa fraca no entanto se o mesmo fosse uma cerveja seria uma bebida escura e amarga uma eia ou funerária com sabor da morte no próprio ensaio Monsters and the Critics ele faz uma analogia entre o poema Beowulf eu não vou ler tudo aqui porque é muito longo mas ele compara o poema como uma torre feita pelo autor do poema né a partir de ruínas a partir de pedras velhas encontradas num campo né e de novo mais uma vez a ideia o Tolkien dialoga muito com essa ideia da ruína dessas ruínas do passado e de um saudosismo de uma nostalgia se me perdoem o anacronismo né que também está presente na Inglaterra Angostas Sônica com relação ao seu próprio passado aqui eu dou alguns exemplos né por exemplo como ele ele representa Númenor essa ilha né que seria uma espécie de Grécia Atlântida Atlântida nessa mitologia essa mitologia da Terra-média né e esses reis de Gondor seriam uma mistura de Enéas da 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 Ilíada e e com o Noé né desculpa eu me perdi e outra coisa a Inglaterra Angostas Sônica tem agora não na parte da fantasia do Tolkien né ela diversas vezes há registros de reis descendentes de personagens do Antigo Testamento misturado com deuses germânicos então essa imiscuidade de mitologias e de de passados diferentes mas misturados numa mesma mitologia entre aspas é algo que aparece na Inglaterra Angostas Sônica mesmo na religião cristã mesmo religião cristã outra questão é a questão da inundação e da ilha que também está presente nos escritos e na arte aqui eu deixo a bibliografia de dois autores que estudam esses temas né outra questão com relação ao passado dessa mistura entre Roma entre o passado germânico entre um passado celto-britânico né é essa Frank's casket né essa caixa de feita de osso de baleia né do século VI produzido provavelmente na Nortumbria na qual aparece Romulo e Remo os dois irmãos fundadores de Roma também advindos advindos de que faz essa conexão entre o mito fundador de Roma que faz essa conexão entre a Grécia e Roma né sendo amamentados pela loba né aqui também nesse mesmo objeto de arte temos Weyland Smith também que é uma lenda germânica que está presente no Beowulf né aqui nesse outro lado desse mesmo dessa mesma obra temos a tomada de Jerusalém por Tito então toda essa niscuidade de história romana Grécia Roma está toda misturada nessa arte anglo-saxônica e todas elas por mais paradoxal que apareça fazem sentido né outra outra semelhança e outra questão é nessa questão de ruína e ruínas né em minha visão né até o momento eu vejo que a representação de Tolkien na sua fantasia né no Senhor dos Anéis é Gondor o reino de Gondor ele se assemelha em Roma para os anglo-saxões em muitos sentidos né e uma 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 questão que ele apresenta é o anel como a ruína né o anel do poder o anel do um anel como como a ruína como se apresenta nesse pequeno poema é é que aparece no Senhor dos Anéis né é desculpe é eu não é ficaria muito longo eu não posso deixar de mencionar como o reino de Rohan ele é ele tem muito da Inglaterra anglo-saxônica se não se não é uma cópia no idioma nos nomes das pessoas na 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 dos reis etc na na língua cultura o modo como o salão do rei como como as relações se dão né e e eu queria dizer que essa relação entre Gondor e os reinos que estão ali se assemelha muito com como a Inglaterra anglo-saxônica via Roma no 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 seu período e aqui eu cito Nicholas Rohan quando ele diz que é é Roma era a capital da Inglaterra anglo-saxônica e eu recomendo muito esse artigo que 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 demonstra isso né tem várias ideias que estão na na ali na na alta idade média e e estão na Inglaterra anglo-saxônica e eu não vou discutir todos agora mas eu vou vou destacar esse terceiro item aqui que é o Senex Mundi a ideia que o mundo está velho o mundo está se acabando estamos chegando ao fim do mundo que está muito presente na Inglaterra anglo-saxônica sim né através tanto tanto em escritores como Beda né como na arte na poesia e na na arte magética né por exemplo aqui eu vou citar rapidamente é nessa existe uma linhagem dessa ideia da ruína do mundo envelhecendo do fim do mundo e que próximo ao ano 1000 será o que a gente chama de milenarismo né e que essa ruína é causada não porque é um mal externo não somente porque o mal externo está vindo ao mundo mas pela própria decadência moral dos cristãos né e esse é um topos que vem lá de Nênios Guildas Beda e chega até um stand de York em 14 escreveu esse Sermolupi de Anglos no qual ele diz que o mundo está acabando que o anticristo está vindo mas tudo por causa que os cristãos são maus cristãos né é e aqui ele cita o próprio Guildas né nessa linhagem de ideias da ruína né é outra questão é que essa monumentalidade do Império Romano é a ideia dessa monumentalidade será transferida na Europa Ocidental medieval do Império Romano das construções romanas para a Basílica Cristã e a arquitetura pré-românica e românica se pensa como uma continuidade roma se pensa ao contrário que se ensina na história medieval essas arquiteturas se pensam como uma continuidade e em especial na Inglaterra rungosaxônica é uma cópia é uma cópia da arquitetura eles acreditam que estão fazendo uma cópia estão continuando essa 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 arquitetura monumental romana principalmente nas igrejas na Basílica né aqui eu gostar eu não tenho como não citar o poema A Ruína né na qual é narrado esse esse prédio essa mansão destruída né e eu não vou ler inteiro mas diz aqui que os pavimentos do pátio foram destruídos o trabalho dos gigantes se deteriora né e então essa ideia de que essas as pessoas do passado aqui são os romanos provavelmente né segundo todos os autores que estudaram esse poema é isso isso está referindo aos romanos então é como usando concepções vem o passado de uma forma pessimista de uma forma nostálgica pessimista de que eles são gigantes e nós não vamos alcançá-los né mesmo que a gente copie né nós não vamos alcançá-los alguns autores defendem que essa poesia ela está narrando está descrevendo a cidade de Beth que é uma cidade que até hoje se preserva como uma das maiores ruínas romanas preservadas na Inglaterra até hoje né tem esse esse templo é o que era o templo de Aquais Sules né é e tem outras questões com relação a esse a essa conexão do passado de como a Inglaterra não se acessou em que viveu o seu próprio passado né por exemplo utilizando a monumentalidade utilizando as construções a gente sabe que Edward Elder é o filho de Alfred ele vai construir um novo uma nova igreja na capital em Winchester né e ele lá ele vai levar os restos do pai dele do Alfred para essa nova 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 catedral né como um simbólico do poder dele do poder dele não só como agora é rei de Wessex mas rei de toda Inglaterra unificada e depois dele Altenstam vai usar a mesma coisa e Edgar também e o Edgar ele vai além disso ele vai além de usar essa monumentalidade da própria igreja ele vai utilizar as ruínas romanas porque ele vai ser coroado em 1873 em Beth em Chester onde há ruínas romanas aliás a teatralidade dele em utilizar lugares antigos da própria Neoterno Saxônica ou da época romana é muito documentada né e aqui novamente eu cito dois autores que tratam dessas questões a Nicola Marafiotti e a Sarah Semper outra questão que eu não vou entrar é a questão da muralha de Adriano Grande Muralha ao Norte que também reverbera na Igreja como a Inglaterra no Saxônica vê esse passado romano né essa ruína essa monumentalidade do passado né e aqui eu faço uma conexão com dois episódios do Senhor dos Anéis né quando na Sociedade do Anel eles veem os antigos reis do passado os argonatios essa monumentalidade extrema né que Tolkien utiliza e em outra passagem né quando Frodo e Sam e Golon indo em direção ao Mordor encontram essa estátua de um rei decapitado um rei antigo um rei do reino de Gondor né e a luz do sol brevemente bate na cabeça decapitada e as flores que nasceram ali nessa ruína nessa cabeça arruinada se tornam uma coroa pronunciando um retorno do rei né então esse jogo entre nostalgia entre um passado glorioso e uma vontade de que ele se repita e aqui eu vou passar a uma parte que está efetivamente na minha tese que é a questão da monumentalidade nos manuscritos a gente tem que a monumentalidade nos manuscritos começa já no próprio Império Romano nesse calendário Romano 354 né na apresentação dos imperadores romanos né isso vai passar através de diversas formas a Inglaterra anglo-saxônica via francos Itália e etc né Itália medieval e outra outra isso bem estudado pelo autor Meyer Shapiro historiador da arte outra outra passagem dessa monumentalidade romana e representação humana nos manuscritos se dá segundo o autor chamado Dodwell através desse manuscrito chamado Terêncio Vaticano que teria sido produzido no século 3 que são peças de teatro desse autor romano e a gente tem uma cópia feita na Inglaterra homo-saxônica do século 9 mas diversos autores defendem que esta cópia que o original do século 3 de alguma forma através de cópia ou de outra forma provavelmente circulou sim na Inglaterra homo-saxônica até no período anterior e por exemplo a gente pode ver aqui no gestual principalmente no gesto ele defende a questão do gesto e das roupas representação das roupas não só da parte arquitetônica e aqui a gente vê já na Inglaterra homo-saxônica mesmo que é a representação do rei Edgar na regularis concórdia na qual é acordado a reforma a chegada da reforma vereditina na Inglaterra homo-saxônica e a representação do rei também dessa forma semelhante ao dos imperadores romanos com essa monumentalidade desses arcos e Gésner com licença você está em 15 minutos obrigado ok eu vou ao final é eu só gostaria de apresentar essa parte do município do Sudei na qual Lúcifer constrói um trono para si mesmo na parte norte segundo o poema e as imagens do Júnior Zeleven e nele a gente pode ver toda essa questão da monumentalidade sendo representada e a ruína porque Lúcifer se torna satã e é punido e vai para a boca do inferno na qual o seu trono é totalmente destruído então a ruína acontece aqui eu vou passar isso aqui adiante eu só gostaria de ler esse pequeno trecho das adivinhas do escuro do Hobbit na qual o volume faz essa 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 pergunta ao ao Bilbo essa é a coisa que tudo devora fera aves plantas flora aço e ferro são sua comida e a dura pedra por ele moída aos seis abates a cidade a ruína e a alta montanha faz pequenina e após ficar confuso o Bilbo diz eu preciso de tempo é o tempo e essa é a resposta ele fala só tempo essa é a resposta é o tempo é o tempo que a ruína que destrói a tudo que devora a tudo muito obrigado muito obrigada Jéssner acho que foi um foi um final ótimo porque tempo nas comunicações é sempre a nossa ruína é sempre um prazer ouvir um pouco mais de Tolkien a gente se encaminha então para para o último trabalho dessa mesa do Francisco Bruno Rezella de Souza da Unifesp ele é graduado em história pela Unifesp e o trabalho dele é intitulado Reestruturando a Muralha de Adriano as relações entre as identidades da Bretanha Romana e as narrativas imperialistas do início do século XX Bruno você nos ouve sim sim ouço sim então se quiser compartilhar sua tela já perfeito obrigado esse foi aí deu certo aí alô sim tá aparecendo você nos ouve Bruno sim sim tô ouvindo tô ouvindo então tá perfeito essa apresentação pode começar obrigado tá bom obrigado valeu bom primeiramente boa tarde a todos é um prazer tá falando aqui hoje e eu queria agradecer ao convite né e apresentar um pouco do meu trabalho é a ideia do trabalho é um início de um projeto de mestrado então eu acabei de enviar inclusive então ele não não é um trabalho completo né mas vamos falar um pouquinho sobre a muralha de Adriano bom é eu dividi por primeiro achei melhor dividir por objetivos metas explicar um pouquinho geral do trabalho e depois explicar sobre a muralha o meu objetivo primário assim é entender e analisar as percepções e as narrativas relacionadas a muralha de Adriano por autores estudiosos da antiguidade durante o imperialismo britânico do século XX esse é o objetivo primário como secundários é entender um pouco mais sobre o muro se ele seria apenas uma resposta para para confrontos entre a sociedade romana e a sociedade nativa da Bretanha como diz o 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 ou se ele passa por ressignificações durante após sua criação e também mais para frente quando é reconstruído por o séptimo severo e também durante o imperialismo britânico os imperialismos no caso compreender quais foram os fatores que fizeram o muro se manter ativo durante o império romano e analisar os impactos e as ressignificações sofridas pelo muro durante o império britânico do século 20 eu coloquei aqui elenquei algumas das fontes escritas que eu vou trabalhar que eu pretendo trabalhar não sei se eu vou ter que tolir alguma delas ou se eu vou adicionar mais algumas provavelmente eu quero chamar atenção para para esse school history of england que é do rudyard kipling e também a the romanization of roman britain que é o trabalho do francis abderfield falando um pouco sobre a muralha a localização a geografia e a sua extensão ela se localiza na inglaterra ela se estende da esquerda para a direita do estuário de solway first até o hill time e ela possui 80 milhas romanas mais ou menos 120 quilômetros 117.5 para ser exato a parte de solway que é a parte à esquerda ela está a 1 quilômetro da fronteira com a escócia bem pertinho e a geografia ela é propícia para defesa e para fortificação que acompanha os montes e os declives bom um pouquinho sobre o discurso do civilizado e do romano que muitos autores antigos falavam inclusive o próprio Helis Parciano é ah bom o desenvolvimento da da Bretanha Romana ele já ocorria certamente dos 70 da era comum e vai mais ou menos até os 160 da era comum mas a visita do Adriano em 22 que é o é o ano de criação da de início da criação da muralha ele foi certamente o marco que desenvolveu e alçou o desenvolvimento da Bretanha como eu já havia dito do Helis Parciano no História Augusta ele diz que depois de reformar o exército da maneira de um rei o imperador no caso Adriano se dirigiu à Bretanha onde tratou de corrigir muitos atropelos e foi o primeiro a estender uma muralha de 80 mil passos que separava os bárbaros dos romanos essa discussão entre civilizado ou romano e bárbaro é uma coisa que eu procuro trabalhar bastante no meu projeto futuramente no trabalho e eu vou discutir isso mais pra frente também com algumas das achadas arqueológicas que eu vou trabalhar Bom sobre a muralha a gente tem uma percepção de que apenas é o muro mas quando falam a muralha de Adriano dizem num geral então é toda essa todo esse espaço que tem desde do Valon que é pra trás ao sul da muralha até a cova mais à frente tudo isso se trata da muralha quando a gente quer se referir especificamente a muralha eles falam cortina que seria a parte da construção mesmo falar um pouquinho sobre o Valon que é essa parte mais à esquerda está aí embaixo é uma espécie de auxílio para fortificação ele tem dois montes antes e depois dele e ele é uma espécie de declive foi feito por mão humana e é engraçado porque se a ideia da muralha é pra proteger de ataques do norte porque eles fariam um tipo de fortificação dessa também às vezes até mais fortificada que a parte da frente que seria o norte da muralha já que ele tem dois outros montes anterior e posterior a esse Valon sobre quem vivia no muro é uma discussão assim até fácil de entender porque você não colocaria no muro ou no exército no caso que vai cuidar das fortificações dos fortes dos myocastles que estão distribuídos pelo muro você não colocaria nativos porque é muito mais fácil de ocorrer em insurgências então esses filamentos do exército eles estavam separados vinham de todos os lugares do mundo mas eles evitavam utilizar soldados que vinham da Bretanha mesmo então haviam soldados de partes da África soldados da Galia mas soldados bretãos ou da Bretanha no geral era mais difícil de se encontrar outro paralelo e outro ponto importante é dizer que não existia só uma vida militar ou bélica no muro e nos arredores do muro então no próprio forte de Vindolanda que fica um pouquinho para baixo do muro não exatamente encostado foram encontradas alguns tablets os tablets de Vindolanda e neles alguns desses tablets tem correspondências de civis claro existem civis que eram casados com militares esposas de militares mas a gente encontra correspondências como assim uma correspondência de duas mulheres uma sendo convidada para o aniversário da outra então assim a vida comum existia não era exclusivamente algo bélico e guerras a todo momento bom sobre o trabalho de registros materiais o Brent Shaw nesse Rebels and Outsiders ele ele diz que um homem prudente não ele mudaria o seu nome para não ser identificado como uma uma etnia ou um grupo que não fosse bem quisto eu não terminei de colocar acho que eu enfim eu tive que deletar algumas coisas para não me estender muito e já estou me estendendo mas para não ser identificado como uma etnia que não fosse bem quista pelos romanos ou pelos civilizados nesse caso e aí eu parto para para as para as análises dos dos resquícios arqueológicos que eu quero tratar o primeiro deles é uma uma placa um rib né que é roman inscriptions in britain a 191 no caso e ela é uma dedicação para o deus mar medócios e essa dedicação é uma dedicação feita por um caledônio que seria um conglomerado de tribos ou de nativos no caso para não usar a palavra tribos que ficavam na atual escócia que ficavam assim acima da muralha ao norte da muralha e ele se identifica como caledônio mas ele também dedica essa placa não sabe se foi ele que confeccionou ou se ele pediu para confeccionarem enfim e ele dedica essa placa à vitória do do Alexandre do imperador Alexandre ou seja a gente sabe que essa placa seria de 222 a 235 da era comum mais ou menos aproximadamente que seria o império do do Alexandre Alexandre Severo no caso a próxima placa que na verdade é uma uma tombstone uma lápide ela foi encontrada aquela anterior onde tinha sido encontrada e quando ela foi encontrada em Colchester em 1891 então assim ela já tem já tem alguns estudos sobre ela essa era mais recente de 2015 foi encontrada em Sierra em Chester foi encontrada em Sierra em Chester e ela ela foi encontrada em um posto né que era um posto da Texaco e que agora é conhecido como former bridge garage site e e essa 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 tombstone é interessante porque o próprio nome é ele é o autor diz que é referente a a bodica no caso a a rainha em Sene né que se revelou se revelou contra a Roma e acabou destruindo três três cidades né queimou três cidades no primeiro século e é engraçado comparar isso a afirmação do Brent Shaw porque nesses dois casos esse caso da da esposa né que ele é provavelmente do século segundo ele foi encontrado um corpo de um homem sobre sobre essa lápide né mas esse corpo desse homem é do século quarto então provavelmente essa lápide foi removida do seu primeiro local né e ela estaria em um segundo local talvez se Reynchester não fosse o local inicial da lápide enfim mas é é é interessante comparar essa ideia do Brent Shaw com com os os registros né arqueológicos onde nenhum dos dois tanto no caso da lápide quanto na dedicação se se envergonham de dizer de onde eles vêm ou nesse caso da da Budicácia de ser associados a uma grande assim uma grande rebelde contra o império romano pra não me estender muito mais ah falar um pouco do a partir do século 20 desculpa é o Kipling né o Rudyard Kipling é o mesmo que faz o que escreveu o Mowgli e e ele é o Higley ele diz que o Kipling ele é um imperial writer né então ele é uma espécie como se ele fosse contratado pra escrever perdão a favor do do império britânico do no caso que a gente vai falar um pouco do império inglês entre aspas né então eu separei dois livros esse Puck of Puck's Hill e também o próximo que é o que eu me interesso mais né que é um livro de história dele e do C. Fletcher né o Charles Fletcher que era um historiador no caso e esse livro de história é bem interessante porque ele é uma assim ele trata uma versão bem romantizada dos tanto dos bretões quanto dos romanos então é e é é engraçado a forma que ele que eles usam o imperialismo porque o próprio o próprio livro já diz né é uma história da Inglaterra não é uma história da Grã-Bretanha é Bruno a gente chegou em 15 se você puder ir conferindo obrigado é bom é uma história né a história da Inglaterra e não da Grã-Bretanha então eles eles prezam mais pela Inglaterra em visão tanto da do país de Gales quanto da Escócia no caso tratado e mais pra frente também da da própria Índia né como como colônia pra não me me alongar muito mais eu separei duas imagens né desse desse livro também uma da da chegada dos romanos e a outra da da construção da muralha as duas imagens estão no livro também não tive a oportunidade de analisar fundo o livro pretendo analisar só o primeiro capítulo após o primeiro capítulo eles já entram na na parte de sacções e as invasões e então talvez não não encaixe um pouco no meu trabalho bom basicamente é isso sobre o imperialismo e a civilização imperialismo ingles e a civilização é a concepção do processo de civilização inglesa ele encorreu em pontos específicos como a comparação do antigo nativo bárbaro com o escocês contemporâneo ou a utilização dessa ascendência teutônica e anglo-saxão no primeiro caso isso vai implicar de que pouco dessa civilização romana teria passado pouco haveria tocado a atual escócia justamente por causa da muralha talvez pela muralha ter barrado a fisicalidade dela ter barrado e no segundo ponto ele mostra essas origens raciais ao sugerir que o inglês ele era descendente mais dos anglo-saxões e dos teutônicos e meio que excluindo essa imagem bretã e exaltando a ocupação dos territórios pelos saxões bom acho que é isso para não eu acho que é isso mesmo tinha alguns preparado os resultados esperados os riscos e dificuldades mas acho que eu já falei grande parte das coisas que eu esperava falar e vai parecer repetitivo a partir daí muito obrigada Bruno eu que agradeço vou encerrar aqui a sua sua apresentação muito obrigada a todos os comunicadores a gente vai partir agora para algumas perguntas a gente tem um tempinho bacana até para perguntá-las eu não sei acho que a gente pode começar da primeira apresentação e daí vai se encaminhando até o final se todo mundo estiver de acordo na verdade a primeira pergunta até ela surge de mim para o Dominique a respeito se são encontrados grafismos mais pictóricos junto às oganstones ou nas próprias pedras ou em pedras próximas em outros no entorno se são imagens entalhadas pensando em uma referência mesmo às tumbas do Neolítico na Irlanda aqueles grafismos tanto geométricos quanto em espirais Obrigado Leila pela pergunta então a gente tem muitas pedras são centenas a última vez que eu dei uma olhada ali a gente estava entre 400 e 500 mas sempre se descobre mais em 2020 agora encontraram uma lá na Escócia o cara estava no jardim da casa dele no garden e achou ali um pedaço de pedra e desconfiaram que tinha ou inscrição ou e mandaram para análise o pessoal da Universidade de Glasgow então está sempre aumentando e tem todo tipo de inscrição que você imaginar nas 33 pedras que eu analisei inclusive eu detectei tem algumas que tem talhamento de sinais pictóricos imagens e agora só a segunda parte da sua pergunta é que eu nunca parei para pensar inclusive agradeço eu vou dar uma olhada nisso com esse olhar fazer essa pergunta se as imagens ali que aparecem tem alguma relação com esses desenhos mais geométricos que tem a ver com o passado irlandês que a gente chamaria de antes período pré-patriciano talvez porque é antes do São Pedro as figuras que eu vi são mais a historiografia interpreta que elas talvez teriam relação com imagens bíblicas sabe talvez seriam cenas de passagens do Velho Testamento por exemplo tentativa de representação disso mas é preciso avaliar caso a caso eu não fiz essa pergunta para documentação ainda fiquei muito feliz de ouvir você fazendo essa pergunta porque posso fazê-la também conheço a documentação e aí ver se mas é uma boa hipótese faz bastante sentido dessas figuras geométricas ter relação com o new grant com outras coisas ressignificadas reapropriadas obrigado pela pergunta eu pergunto mesmo pela circulação meu primeiro contato com os estudos das ilhas foi pela parte da arqueologia neolítica na região da Irlanda mas também com essa circulação e a circulação do motivo pictórico ela é muito mais ela se difunde muito mais do que a linguagem a linguagem escrita então foi uma questão mesmo que surgiu muito obrigada pela resposta Dominique você fez acho que eu vou aproveitar então pela lista aqui né você fez você tem uma uma questão para o Francisco se se você Francisco vai focar na muralha de Adriano na antiguidade ou na recepção da muralha de Adriano nas obras dos historiadores modernos é porque um comentário do Dominique também parece a segunda hipótese nos objetivos porém na apresentação o foco foi a antiguidade inclusive com conexões com os tablets de Vindolanda um parêntese também que isso é uma questão que eu me deparo porque no tema de pesquisa são facsímiles do livro de Kelsen eu tive que delimitar muito bem que eu não vou falar do manuscrito medieval eu vou falar dos facsímiles no período moderno barra contemporâneo então acho que a pergunta do Dominique ela também é bem pertinente do que eu ouvi da sua apresentação certo bom eu agradeço a pergunta mas a pergunta é boa para a gente voltar ao tema a ideia é realmente essa trabalhar o imperialismo e como esses autores não só historiadores o Rudyard Kipling por exemplo como eles viam a imagem bretã ou a imagem do imperialismo romano de uma forma geral e como isso era utilizado durante o início do século XX tanto pelo Haverfield como pelo Kipling e a parte assim que seria de riscos e dificuldades é justamente tentar não incorrer em uma análise homogenizadora como fez o Haverfield partindo do poder para o subalterno eu escrevi isso até no risco e dificuldades eu acabei não falando mas ao mesmo tempo também não deixar essa análise completamente heterogênea partindo do subjugado do subalterno e ignorando a importância das relações de poder o próprio Dmitrieve chama atenção para isso Gardner também chama atenção para isso então é assim não se sabe não existe uma forma hoje ainda de tratar isso sem usar o pós-colonialismo está tentando se chegar em uma forma o glocalismo que o Gardner chama seria talvez o melhor escape para isso mas a ideia é exatamente essa talvez na apresentação não tenha ficado muito claro mas é tentar usar essas fontes antigas e do século XX para entender os imperialismos britânicos no caso do final do XIX um pouquinho e mais especificamente no início do XX então seria um enfoque mais de recepção mesmo sim a fonte ela é no segundo caso é exatamente ok bacana obrigada a gente tem uma pergunta para o Pedro do professor Álvaro a partir dos enterramentos encontrados é possível uma identificação da tribo a qual os achados tanto masculinos como femininos pertenciam obrigado pela pergunta um abraço para o Álvaro sabendo que ele estava aqui trazer sim e não a gente tem uma identificação dessa região por exemplo onde todas essas tumbas que eu discuti aqui onde elas estão essa região pela historiografia tem sido tradicionalmente delimitada como território dos París essa colocação ela é feita com base exclusivamente na documentação textual no entanto isso é uma reconstrução moderna intelectual que historiadores hoje fazem com base em algumas evidências textuais de autores tanto grego quanto latino a gente tem essa tribo que é interessante a gente tem uma tribo relativamente semelhante para usar esse termo tribo que aparece em César no Debelo Gálico para e também posteriormente outros autores então Plínio vai também falar de Parise e os autores gregos como Estrabon por exemplo vão falar de Parisói Parisiói uma população que estaria assentada aproximadamente no que hoje a gente chama de Paris da capital francesa o que é interessante é que por esse nome posteriormente ser mapeado na geográfica numa obra escrita por um autor chamado Ptolomeu tendo uma grafia relativamente semelhante Parise com um i só para o norte das ilhas britânicas para o norte especificamente do norte inglês em Yorkshire hoje a gente consegue mapear por causa do escritório de Humber de alguns marcos da geografia como sendo essa região que Ptolomeu descreve se fez uma associação de que talvez esses Parise Bretões e os Parise Continentais fossem originalmente uma mesma população ou que os do continente teriam emigrado e invadido essa região do norte lá se assentando no entanto e aqui agora fazendo um parênteses muito grande se a gente pegar os enterramentos e for trabalhar exclusivamente com a cultura material e com uma coisa que eu gosto muito que é a parte da bioarqueologia a gente vê que na verdade se a gente for fazer análises por exemplo de isótopos isótopos estáveis são átomos estáveis que nem de estronço da arcada dentária a gente vê que a maioria das pessoas enterradas mais de 80% da população ela é uma população local que nasceu cresceu e tocou a parte da sua vida nessa região em que foi enterrada então essas hipóteses historiográficas criadas com base em invasões ou em migrações de largas escalas a gente hoje sabe que isso não existe a gente consegue identificar em alguns casos excepcionais certas movimentações então por exemplo o homem que foi enterrado com um carro em Ferry Freeston a leitura a assinatura de isótopos de estronço dele difere das locais mas ela ainda é semelhante à do Norte Bretão então muito provavelmente ou ele se originou da Escócia ou do Peak District daquela região ali que fica mais ou menos entre Manchester e Sherry Sheffield ou seja a gente tem uma circulação de indivíduos mas numa escala distinta da que esses antigos modelos historiográficos pensavam pelo menos que a gente consegue identificar arqueologicamente mas a gente sabe sim que por exemplo como eu tinha mencionado aquelas pedrinhas de corais que são que elas vêm originalmente do continente que elas vêm inclusive do meio que a gente tem uma circulação de objetos e de pessoas numa escala de uma distância grande considerável mas não por exemplo nas proporções que antigamente se pensavam e os enterramentos eles auxiliam quando existe remanescente humano a entender justamente essas questões última coisa uma micronota de rodapé porque eu acho que isso vai ter um potencial enorme para o futuro alguns enterramentos agora e eu tenho inclusive uma colega de Mankster que ela fez o doutorado recentemente nisso em que se encontram esqueletos com uma posição extremamente contraída a níveis histológicos a gente está começando a pensar a possibilidade que alguns desses corpos sofreram um processo de momificação inicial uma mais básica não a momificação elaborada bog bodies e coisas do gênero mas uma momificação que auxiliasse inclusive pelo nível de contração um deslocamento desses corpos para outras regiões e isso é mais presente em enterramento feminino que em masculino que é interessante uma das hipóteses que a gente talvez mulheres estivessem casando mais fora das suas comunidades com pessoas de outras comunidades circunvizinhas e que após a sua morte em alguns casos isso optava por trazer essas pessoas para o local onde elas nasceram cresceram ou passaram uma parte da sua vida e por isso essas estratégias para trazer os corpos de uma forma mais acessível mas isso é recente como eu estou falando o primeiro indício que a gente está descobrindo disso agora é de 2019 2020 então acho que para o futuro a gente vai conseguir refinar mais coisas nesse sentido com base no que a gente tem ainda assim a maioria dessa população é uma população local e bem assentada com casos um ou outro de indivíduos de fora e que o que é interessante é que esses indivíduos de fora eles são assimilados eles não são tratados marginalmente ou excluídos inclusive eles são enterrados com as resígneas e com os artefatos locais dessas regiões onde eles são encontrados mas espero que isso tenha respondido a pergunta e agradecer ao Álvaro de novo pela questão Obrigada Pedro a gente tem duas perguntas para o Gessner a primeira do Luan deve ser a pergunta do Luan da professora Adriana e é desses dois a primeira do Luan Gessner sobre a perspectiva de decadência moral existiria algum paralelo da capital de Gondor Minas Tirith com um correlato anglo-saxão perdão qual topos documental seria possível encontrar nisso? a segunda pergunta da professora Adriana Gessner por favor você poderia explicar um pouco mais a questão de Lúcifer no manuscrito da Bodelian e a questão da Boca do Inferno? Ok muito obrigado pelas perguntas ao Luan e à professora Adriana e só quero dizer rapidamente que falando a nós nos ombros de gigantes eu agradeço imensamente à professora Adriana e ao professor Álvaro por prestigiar o nosso evento a questão do Luan é o seguinte o tempo é curto a gente não consegue desenvolver mas é uma questão longuíssima eu vou tentar resumir mas é assim esse é um topos que falando especificamente na Inglaterra e no Saxônico a gente vê ali vem antes já vem com com guiudas a ideia de que a Britânia romana foi tomada que era cristã ela foi tomada pelos anglo-saxões pagãos germânicos animalescos violentos monstruosos por quê? por que esse vamos dizer assim essa como se diz essa penalidade de Deus por causa que eles não eram bons cristãos então essa ideia de que a ruína é trazida não porque o mal externo vem simplesmente é porque os cristãos não são cristãos o suficiente e esse é um topos que de certa maneira a gente pode vem de antes a gente poderia encontrar em Santo Agostino etc que também está ligado a essa coisa das idades do mundo a ideia de que lá no passado teve uma idade de ouro que vem lá da Grécia Antiga e que o momento atual é a ruína a gente está perto do fim do mundo etc mas assim não é uma situação que especificamente a gente vê esse trajeto Guildas que é um bretão falando do Exídio Britânia a ruína da Britânia uma Britânia se perdeu se tornou foi tomada pelos pagãos depois esse topos é retomado por Beda já lá no século VI na sua também história dos povos ingleses e isso vai ser constante a gente vai ver isso em diversas formas e lá em 1014 com o Fusta de York a gente já no período tardio na terra anglo-saxônica a gente vai ver novamente ele citando o próprio Guildas e citando essa questão mas aí mudou vamos dizer assim os papéis estão ali mas os atores quem está em cada caixa é diferente agora os anglo-saxônicos são os cristãos maus cristãos que estão sendo atacados pelos nórdicos pagãos então a culpa deles estarem sendo atacados do ódio a ira de Deus estarem sobre eles é porque eles são maus cristãos eles não são bons cristãos esse é o retórico o topos retórico que vem lá do Guildas que ele adapta nesse momento e não sei se eu respondi mas daria para falar horas sobre isso e qual a pergunta da professora Adriana no manuscrito Júnior e Levin naquela parte do livro do Gênesis que é a única parte que tem imagens é contado em poema várias vezes a queda de Lúcifer antes antes do pecado original de Adão e Eva o destaque maior é a queda de Lúcifer e esse é o tópico principal do livro do Gênesis tanto que em arte é contado três vezes e é um dado destaque no poema Lúcifer ele tem até voz ele até fala sobre a condição dele mas mais do que isso voltando à iconografia alguns autores defendem que surgiu nas Ilhas Britânicas essa iconografia da Lúcifer e essa seria uma das primeiras e sobre a origem diversa desde origens continentais até origens nórdicas celtas vindas da Irlanda e etc é um debate longuíssimo mas assim no manuscrito a gente vê a ruína acontecendo ali a ruína a ruína no sentido físico vamos dizer assim porque o Lúcifer segundo o poema manda fazer um trono para si mesmo na parte norte do céu ele se rebela ele tenta dar um golpe um golpe de estado em Deus que seria o soberano legítimo tanto que ele está em majestade na imagem anterior que eu não consigo explicar e ele e o trono dele é destruído na imagem abaixo na boca do inferno da destruição ele o trono está sendo destruído não só a materialidade dele física como a materialidade dele política a ideia dele política de se tornar um soberano e aí tem outras implicações históricas que eu não vou até entrar porque senão vou tomar todo o espaço é obrigada a gente tem mais uma pergunta eu vou pedir só para o é uma pergunta para o para o Bruno novamente eu só vou pedir para vocês tentarem sintetizar porque a gente já está aí avançando no tempo é do do Álvaro você chegou a analisar a muralha de Adrianos como uma face insular do limis germânicos continental valeria a pena estabelecer analogias sobre a construção e funcionalidade das mesmas que é o professor Álvaro está mudo Bruno você está mutado bom eu queria agradecer ao Álvaro e também agradecer que eu não agradeci o Dominique Santos porque realmente eu tenho que tentar dar uma sintetizada mais na parte antiga e focar na parte dos imperialismos e nesse caso a ideia do Álvaro é genial porque o limis germânicos é uma das três fronteiras do império sendo as outras duas a muralha de Adriano e a muralha de Antoninos mas eu não tinha pensado em fazer esse paralelo inicialmente eu não achei que fosse gerar alguma coisa mas eu vou depois depois de uma chamada dessa acho que é uma boa dar uma pesquisada melhor eu tinha pesquisado apenas superficialmente da questão do limis germânicos um pouquinho mais da muralha de Antonino mas foquei mais na na muralha de Adriano e nas nas imediações é muito obrigada a gente tem mais uma perguntinha aqui um minuto ah tá é é a Elaine a professora Elaine é gostaria de perguntar ao Pedro se ele poderia explorar um pouco mais a questão da diferença entre evidências arqueológicas e as evidências escritas e interpretações historiográficas de uma maneira geral mas também num contexto específico das migrações e dar também amarrar pra gente já finalizando vou tentar fazer isso de uma forma bem rápida por causa do tempo depois a gente pode até conversar mais obrigado pela pergunta a gente tem alguns aspectos da documentação textual e da documentação material que se complementam então por exemplo a presença de mulheres com veículos foi uma questão que eu trabalhei aqui na minha apresentação com casos concretos com casos material de material arqueológico isso está presente por exemplo em textos de autores que mencionam não só populações da Idade do Ferro tanto continentais quanto das ilhas com carros mas também inclusive figuras femininas liderando por exemplo grupos armados fazendo uso desses veículos como no caso da Búdica que a gente vai ter comunicações acho que amanhã talvez sobre isso em outros aspectos a gente vê alguma proximidade que distoa então por exemplo a questão de consumo de carne esse amor pela carne por exemplo de suínas na documentação textual isso vai aparecer num contexto de caça um contexto rígido aristocrático do javali o javali sendo esse animal quase totêmico que era caçado consumido etc na arqueologia a gente vê que tanto nos assentamentos quanto em contextos de deposições rotivas quanto em contextos funerários o que a gente tem é porco domesticado então a proporção de animais de caça nesse contexto ela é bastante pequena bastante reduzida não tem essa proporção que os autores gregos ou romanos dão em relação a isso e a questão da imigração a gente está agora começando a ter vários estudos de imobilidade que começam a lançar algumas luzes em relações a aspectos que não eram trabalhados vai chover aí na casa de alguém não sei de quem mas a gente tem uma tendência na historiografia que é uma herança do século XIX de uma ideia ainda bastante difusionista ou seja sempre quando a gente tem uma transformação visível na cultura material essa transformação ela tendia a ser explicada por conta de uma grande invasão uma grande mobilidade de algum grupo que seria mais tecnologicamente avançado do que o outro entre aspas aqui ou uma ideia de uma cultura que seria uma ideia de uma cultura que também entre muitas aspas esse é um termo extremamente racial e evolutivo do evolucionismo ainda do século XIX e do começo do século XX de uma cultura superior que se imporia em relação a uma outra cultura mais passiva e assimilaria portanto passaria os seus valores e a cultura material etc. numa forma de uma difusão isso ainda está presente em alguns trabalhos sobre essas populações nas ilhas britânicas no entanto o que a gente hoje vê é que embora existam semelhanças a níveis materiais com outras populações por exemplo do continente com as ilhas britânicas a gente hoje vê que mesmo os enterramentos por exemplo os enterramentos com o carro do norte-bretão que são muito parecidos em alguns aspectos com os enterramentos com o carro do norte-continental do norte da França do Champagne eles quando eles acontecem no solo bretão eles acontecem com características que são únicas ao material bretão e que mostram uma continuidade com práticas da idade do bronze e do neolítico dessa região então a gente tem na verdade um quadro mais complexo que é revelado pela arqueologia nesse sentido em relação a elementos de continuidade monumentalização ancestralidade e eu acho que eu vou ficar por aqui por questões de tempo mas quem quiser depois eu deixei o contato a gente pode trocar umas figurinhas a respeito muito obrigada Pedro realmente as relações elas estão aí mas é bastante coisa a gente pode fechar então com uma última questão que também eu vou pedir para a gente ser bem sucinto porque é uma questão que se deixar a gente vai embora que é como a gente na verdade como vocês chegaram no tema de pesquisa de vocês como vocês entraram em contato ou como surgiu o interesse tentar bem resumido a gente pode começar pelo Dominique fazer na ordem da mesa o meu interesse por esse tema veio a partir da tese de contornamento que eu fiz sobre São Patrício então eu já tenho uma trajetória em estudos sobre Irlanda de alguns anos e eu percebi que a historiografia não falava muito sobre a escrita antes do Patrício é como se o Patrício introduzisse o cristianismo e a escrita na Irlanda e aí lendo eu percebi que tinha mais coisa e descobri as old stones e comecei a investigar foi assim que se deu o meu interesse pelo tema bom dando sequência eu acho sou eu então sim sim o Pedro em seguida por favor o meu começou com desenvolvimento mais ou menos eu comecei a trabalhar inicialmente com representação das mulheres celtas em textos gregos e latinos então eu estava trabalhando com a documentação textual a representação dessas mulheres casos como Búdica Cartmandu entre outros mas também do continente da Galha e depois isso meio que se esgotou um pouco para mim eu queria trabalhar com essas populações fora do viés digamos colonial ou imperialista ou greco-romano trabalhar com uma ótica mais próxima ao que eles deixaram de vestígios e eu acabei adentrando pela arqueologia começando a trabalhar com essas tumbas com carros foi o primeiro contato que eu tive por serem casos bastante com potencial muito grande de análise ainda pouco trabalhados e aí depois disso eu expandi na época do doutorado eu trabalhei com todos os tipos de internamentos disponíveis nessa região específica do Norte Bretão para tentar entender essas diferenças em relação a identidade status de distinções sociais etc e aí foi uma evolução nesse sentido Muito obrigada o Jesse Então seria longuíssimo mas eu vou resumir tudo começou na verdade o meu interesse pelo tema começou justamente pelo Tolkien pela fantasia medieval diversos outros atores quando eu fui fazer faculdade entrei em contato com o Beowulf o poema Beowulf e não sabia nada de Inglaterra no Saxônica foi meu início fui ali foi a minha porta de entrada e com a ajuda de outros pesquisadores indicaram bibliografia inclusive o Elton que faz parte aqui do grupo da Alton Medeiros me passou uma bibliografia no início e aí eu fui adiante depois no doutorado eu estudei eu fui mais para a parte de manuscritos e imagens que é o que eu já tinha começado no mestrado e agora eu meio que estou completando o ciclo eu voltei ao Tolkien o Tolkien medievalista não sou opcionista isso faz parte de uma das minhas possíveis pesquisas nesse momento eu vou fazer esse retorno ao início e é isso muito obrigado agora o Bruno para a gente encerrar bom, vou tentar ser o mais rápido possível e tentar não ser interrompido pelos trovões eu tive contato com a cultura escocesa muito antes de ter contato com a história sempre gostei de entender a história mais por debaixo uma perspectiva mais pós-colonialista e assim que eu entrei na faculdade o professor Gleitson na Unifesp já me acolheu e ele tem um trabalho bacana em questão de identidades com em questão de identidades com a França relacionada à França e basicamente eu juntei uma coisa que eu já gostava que faz parte do meu hobby eu toco gaita de folha escocesa com a parte da história e é basicamente isso não tem muito mistério duas coisas que eu gosto bastante perfeito bom gente muito obrigada pelas apresentações obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente na nossa primeira mesa do Encontro Internacional do Insulin e a gente vai ficando por aqui a sessão ela vai ficar gravada vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube e daqui a pouquinho a gente tem mais vai ter essa mesa segunda mesa daqui a pouco às 5 se não me engano às 17 então muito obrigado pessoal até a próxima estou encerrando aqui tchau tchau muito obrigado tchau 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 tchau